e finalmente meus amores olha que lindo tem um geló aqui ó esse geló aqui o tamanho que ele tá já dá mais ou menos 2 de um normal aqui tem outro que tá começando a sair tá vendo aqui e esse aqui ó olha que lindo geló gigante eu tava pesquisando que ele fica mais ou menos 500 gramas né que ele fica umas 10 vezes quase 10 vezes maior que o geló normal vamos lá né tô ansiosa aqui tá alface olha tá bonitinha tá vendo mas o sol aqui castiga muito tem que comprar aquele negócio para para tirar um pouco da força do sol em cima para que gracinha tirei daqui deixei só duas ela tá começando a encher aqui também ó muito bonitinha tá vendo muito legal